Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver, plano deve manter cobertura de recém-nascido internado após 30 dias, mesmo sem vínculo contratual direto. Mãe que não tem guarda do filho deverá continuar presa e ainda, ministra Maria Tereza de Assis Moura será a próxima presidente do STJ. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!